É importante verificar a originalidade dos trabalhos antes de enviar aos professores. Caso o professor não tenha definido esta atividade na unidade curricular no Moodle, podes utilizar o espaço FAC e Tutoriais que se encontra em Acessos Rápidos para Estudantes. Acedes ao link Verificar Originalidade de um Trabalho, terás de iniciar a sessão, colocas o teu endereço de e-mail institucional e terás de voltar, então, a colocar as tuas credenciais do Politécnico de Leiria. Selecionas Iniciar Sessão, tens de aceitar as políticas e a primeira vez que fazes este processo, terás de selecionar o botão para associar a tua conta ao Google Suite. A partir deste momento, entramos dentro da atividade que permite, então, verificar a originalidade dos trabalhos. selecionas o botão Adicionar Fecheiros e, mais uma vez, lembre-se que só podes fazer este procedimento três vezes e, em cada uma das vezes, podes selecionar mais do que um fecheiro. Então, vamos selecionar a opção de Carregar, selecionar Fecheiros do seu dispositivo e eu vou selecionar vários trabalhos para verificar a originalidade. Depois de carregar os trabalhos, tenho de selecionar o botão Carregar. Os fecheiros já foram carregados e, neste momento, eu tenho aqui os cinco fecheiros e tenho a possibilidade de executar o relatório de originalidade. Clique neste botão, tenho de selecionar Executar e ele começa a executar os vários relatórios. Atenção que os fecheiros que carregamos terão de ser sempre texto e formato editável, ou seja, em formato DOC, por exemplo. Eu carreguei para vermos um fecheiro Excel e, como vemos, os relatórios que estão a ser gerados não incluem este fecheiro de Excel. Portanto, só são gerados relatórios para os fecheiros em formato DOC. Todos os fecheiros que ele analisa e não encontra qualquer situação de plágio gera uma informação de que não foram encontradas correspondências. Quando é detetado algum nível de plágio, cria o relatório. Portanto, eu vou selecionar a opção Ver relatório de originalidade e neste momento é aberto o documento e, à direita, um painel com as várias correspondências, portanto, os sites onde foi encontrada esta informação e, se eu clicar nestas, nas várias fontes, é-me mostrado no documento os parágrafos que foram realmente retirados daquele site. Posso ainda, e é conveniente, imprimir este relatório para guardar no computador e, depois, voltar à página anterior, ou seja, volto para esta página da atividade onde tenho os documentos e o relatório e, neste momento, posso, ou, caso o professor solicite, selecionar o botão Enviar para que o professor tenha também acesso a esta informação e, a partir do momento em que eu faço Enviar, deixo de ter acesso aos relatórios. Ou, então, neste caso, que estamos na UCFAC e Tutoriais, posso, pura e simplesmente, remover estes trabalhos e, obviamente, já tenho os relatórios guardados. Posso fazer, no fundo, esta atividade aqui neste espaço mais três vezes e, caso o professor crie esta atividade na sua UC do Moodle, também, por cada atividade criada, só se pode utilizar a atividade por três vezes e gerar relatórios para cada uma das vezes que se utiliza.